Música A Prefeitura de Manaus deu início esta semana a vacinação do grupo prioritário de idosos entre 64 a 60 anos De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a chegada de mais 14 mil doses de vacina Coronavac possibilitou o ajuste no cronograma da campanha de vacinação contra a Covid-19 O anúncio foi um alívio para este agricultor de 64 anos Mais tranquilo um pouquinho, tem que tomar outra doce ainda, né? Para a vacinação desse grupo, a Censa já havia recebido outros dois repasses e redirecionado doses que garantiram 80% da quantidade necessária para essa população Esse remanejamento permitiu a gente chegar de 35,7% a 80% dessa faixa etária E aí recebemos também a notícia que chegou a vacina 10.704 doses que completa 90,3% do número de doses necessário para vacinar os 100% da faixa etária entre 60 e 64 A orientação da Censa é para que as pessoas dessa faixa etária se cadastrem no site imuniza.manaus.am.gov.br para agilizar o atendimento e evitar aglomeração nos postos de vacinação A partir de amanhã a gente lançou um novo calendário colocando com ou sem comorbidades por dois dias para cada ano dessa faixa etária Então amanhã e depois da manhã seria 63 anos e assim por diante dois dias livrando os domingos para cada idade até chegar aos 60 e após os 60 a gente deixa tipo uma repescagem quem ainda não se vacinou por algum motivo dessas faixas etárias continua a gente nos postos recebendo essas pessoas para vacinarem Mesmo nervosa, esta dona de casa ficou feliz após receber a primeira dose da vacina Muito feliz, é muita esperança na nossa vacina e muito medo porque eu tenho medo de uma injeção A vacinação da faixa etária de 64 a 60 anos segue até dia 20 de março Segundo a ciência, 213.866 doses foram aplicadas em Manaus até esta quinta-feira Desse total, 45.440 correspondem à segunda dose Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas O Sistema de Comunicação, Encontro das Águas O Sistema de Comunicação, Encontro das Águas